Coisa que as visitas não podem fazer na minha casa. Número 1. Me visitar. Acabou, gente, o vídeo. Jó, então me fala, por que a senhora quer trabalhar nessa empresa? Então, eu tenho essa paixão, assim, pra não morrer de fome. Ok, me fala mais um pouco sobre você. Ai, melhor não, eu preciso do emprego. Então, pode falar, a gente tá com tempo aqui. Me fala, por exemplo, qual que é o seu maior defeito? Ih, defeito, eu gosto muito de café. Ih, isso aqui é complicado hoje mesmo acabar com todo café. Fui olhar uma garrafona, acabar com tudo. Fui eu. Você nem trabalha aqui? Pois é. Você contratou? Ahahahah